CALÇADO EFICIENTE Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar participando nesse momento da TVNU da oportunidade de poder explanar um pouco desse meu trabalho, que é um trabalho feito por mim e a minha esposa Sônia. Esse trabalho surgiu através de uma doação de um amigo meu, que é representante, chamado Pimentel. Ele é representante de calçado, ele me deu uma chuteira. E essa chuteira era amarela, outra azul. Só que o solado dela é idêntico. Pontuação 40, solado idêntico. E eu fui jogar bola. Chegando lá para jogar bola, o colega meu me chamava de doido, que eu estava usando o calçado daquele jeito. E eu também só fiz dizer, eu lhe digo com certeza, eu não vou ter problema de coluna, porque o solado é idêntico. E observando esses calçados, eu fiz uma seguinte indagação para ele. Pimentel, o que é que tu faz com esses calçados quando tu deixa de vender? Ele disse, quando a gente não devolve para a fábrica, a gente joga fora. Eu disse, eu tive uma ideia. Onde eu trabalho, eu ando muito em associações de pessoas portadoras de necessidades especiais. Ele, tu pode me doar esses calçados? Ele, faça a doação. Lá no Carnac, tinha um funcionário chamado Reginaldo, que ele era, por questão de doença, ele tinha uma perna maior do que a outra. E aí ele foi o meu primeiro cliente, no caso, né? E aí eu chamei ele, tinha calçado a pontuação dele, apareceu ele e apareceu um vizinho meu lá no Conjunto Francisco Marreiro. Aí o que é que o Reginaldo fazia? Ele comprava o par normal, como ele calçava 38 do lado direito e o colega dele 38 do lado esquerdo, ele dividiu. Cada um ficava com o pé? Cada um ficava com o pé. Com o surgimento desse meu projeto, que eu só digo para vocês, só tem dois lugares aqui no Brasil, que é aqui em Teresina e lá em São Paulo, pelo Instituto IMPA. Com esse surgimento, dessa minha iniciativa, o Reginaldo hoje, ele não compra mais sapato. Nem sapato, nem sandália, nem tênis. Ele não compra porque o projeto Calçado Eficiente está beneficiando ele. Coisa boa. Onde encontrar o projeto Calçado Eficiente? Onde encontrar esses sapatos, esses calçados que estão à disposição de quem tem alguma deficiência e amputada? Basta entrar em contato comigo pelo telefone 9988-6542 ou então ele dá uma visitada lá na minha fanpage. No Facebook, tem lá na minha página Calçado Eficiente e tem fotos, tem vídeos, onde você pode estar acessando e vai encontrar lá o... O que está disponível, né? Está disponível. E outra coisa, esses calçados, as pessoas não me pagam nada. É um serviço que eu posso até dizer, alegar? Não, não vou alegar. A despesa que eu tenho de locomoção, de buscar, de deixar em certos locais que tem pessoas que não têm condição de ir até o meu encontro. A gente divide, vamos marcar um local X para a gente se encontrar? Entendeu? Onde há a solução conjunta? Que hoje a gente chama até compartilhada, né? Sim, sim. Então a gente faz assim. Eu vou, outro dia eu fui lá perto do Vale do Gavião, fui deixar uns calçados lá para uma senhora, a dona Angélica. Então ela ficou feliz demais. Se você ver a felicidade de uma pessoa que ganha uns calçados desses, você vai dizer assim, rapaz, eu vou atrás demais. E é o que eu estou fazendo. Uma iniciativa muito simples que ajuda a transformar a vida de pessoas que realmente precisam. Lembrando que é só sapato de qualidade, né? Seu Josias, não é coisa... Olha, eu vou dizer para o senhor o seguinte. Agora, nesse momento, eu estou usando um calçado de uma marca boa. Eu descobri semana passada um rapaz que tem uma loja chamada Mundo dos Tênis. Nós só temos calçado de primeira qualidade. Eu só tenho calçado de primeira. Uma marca italiana chamada Diadora. Dificilmente as pessoas que ganham os calçados, o projeto Calçado Eficiente, só ganham calçados bons e usam e ficam satisfeitos. Pesadão. Eu Josias, parabéns pela sua iniciativa mais uma vez. Só diga como o pessoal pode lhe encontrar, só relembrando, seu telefone e sua fanpage, por favor. Olha, eu moro na quadra B, casa 43, no Conjunto Francisco Marreiro, na Zona Sudeste. O meu contato é o 9988-6542 e o telefone é ligado 24 horas. E eu tenho uma página no Facebook, chamado Calçado Eficiente. Lá tem todos os dados, tem como você me encontrar, para a gente marcar e combinar alguma coisa. Se você que está me assistindo agora, conhecer alguém portador de necessidades especiais, que seja amputado, no caso, uma perna, ligue para esse número, converse comigo, que essa pessoa vai ficar feliz por você ter me encontrado e eu encontrado ela. Coisa boa. Uma iniciativa simples, como eu disse, que faz toda a diferença. Mais uma vez, parabéns para o senhor, Valde sempre. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade. Que é isso, obrigado. E você de casa, confere agora quais são os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, do ano de 2018, referentes aqui ao Estado do Piauí. O Piauí fechou o ano de 2018 com um saldo positivo de 5.662 empregos. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Esse é o melhor resultado desde 2014, quando o Estado empregou 11 mil pessoas a mais do que demitiu. Esse saldo positivo tem uma explicação. Este ano foi o maior ano dos últimos quatro. Então, a gente crê que estamos começando, como eu já vinha dizendo, desde o começo do ano passado, quando os números começaram a se mostrar positivos. Ali era o começo da retomada do nosso crescimento econômico. Os números mostraram isso, confirmaram esta tendência que a gente já havia feito, esta previsão. E nós pudemos hoje, com esses números, ver que realmente se confirmaram. Somente em dezembro de 2018, foram fechados 823 postos de emprego. Esse número é resultado de 6.233 contratações formais contra 7.056 demissões. Apesar do saldo negativo, com os empregos gerados ao longo do ano, o Piauí ocupa o quarto lugar no ranking Nordeste, atrás apenas da Bahia, do Ceará e do Maranhão. Algumas áreas se destacaram em contratações, assim como alguns municípios. Porém, também houveram algumas decepções. Em percentuais foi a área de serviços de utilidade pública, que foram só 406 vagas criadas. Mas em números absolutos, com certeza ainda é a área de serviços que gerou em torno de 2.800 novas vagas. Mas ainda nos surpreende ainda as vagas criadas pelo comércio e nos decepciona mais uma vez ainda a construção civil. A maior surpresa foi a União, que teve um crescimento percentual de mais de 40% de vagas novas criadas. E em números absolutos foi Parnaíba, foi uma grata surpresa. Floriano também foi uma grata surpresa, com mais de 700 vagas criadas. E, infelizmente, Teresina, que é a nossa locomotiva do Estado, cresceu só 0,5%. Muito bem, estamos recebendo a partir de agora em nossos estúdios a deputada estadual, eleita pelo PV aqui para o Estado do Piauí, Tereza Brita, com ela que nós conversamos a partir de agora. Olá, deputada, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, livro. Boa noite, internautas. Quero lhe perguntar a exatos 10 dias das eleições para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. A senhora e a oposição já se reuniram, já sabem como vão votar? Olha, antes de viajar, nós discutimos a questão da formação do bloco para a composição das comissões. E agora, ontem, eu me reuni novamente, aliás, na semana passada e essa semana, me reuni novamente com o deputado Mardem, na semana passada com o deputado Mardem e o deputado Gustavo. E estamos alinhando a conversa para buscar esse voto de forma conjunta. Acredito que possa ser essa votação dessa forma. Mesa diretora também, ou mesa diretora também, presidência das comissões. A oposição já está de olho em algum desses dois pontos, que também vão ser os próximos assuntos a serem debatidos na Assembleia? Olha, na verdade, nós estamos pleiteando participar das comissões, como legislação e justiça, comissão de infraestrutura, finanças, educação. Essas comissões, nós queremos espaço nelas. Não necessariamente que seja presidência, mas que queremos espaço para também estar debatendo, e acompanhando todos os projetos que cheguem à Assembleia Legislativa. A oposição não vai ficar calada? Não, nós vamos trabalhar muito, vamos fiscalizar toda a gestão estadual, vamos solicitar melhorias, vamos estar debatendo aqueles projetos que venham afetar, ou seja, prejudicar a população do Piauí. E aquilo que for bom, nós vamos, lógico, aprovar. Não somos oposição por oposição, mas sim uma oposição responsável na defesa da população do Piauí. É isso aí. A senhora que sempre esteve muito ligada à questão da saúde do município de Teresina, enquanto vereadora da capital, queria saber o que a senhora está achando da possibilidade de se tornar uma PPP, a empresa que vai gerir o hospital infantil daqui do estado do Piauí. A senhora vê com mãos e olhos? A minha primeira preocupação é em reformar o hospital. Ele está em uma situação muito difícil, a estrutura muito ruim, isso não é de agora, o custo não é tão alto para fazer essa reforma, e já era para ter acontecido, é o único hospital de alta complexidade do Piauí, e que está praticamente caindo por cima dos pacientes. Então nós queremos essa reforma para ele atender bem a população. Com relação à parceria público-privado, nós precisamos analisar. Se for para o bem do atendimento do usuário e dos servidores, vamos votar favorável. Mas se não, nós também vamos debater bem direitinho essa questão. Porque parcerias, divide secretarias, faz parcerias, e não tem havido melhoras. Então é questionável, nós queremos ver o que é melhor. O que for melhor, nós vamos apoiar e vamos estar cobrando. Deputada Tereza Beto, o que foi que aconteceu sobre essa polêmica do gabinete? Hoje no Jornal O Dia de Hoje, nós tivemos uma charge muito memorada do nosso cartunista J.A. Falando sobre essa questão, em algum momento a senhora chegou a cobrar o gabinete da sua pessoa? Olha, na verdade, eu escolhi esse gabinete logo que fui eleita. Mas eu, em um momento, eu pedi que o deputado desocupasse. Até porque o deputado, ele, na sua prerrogativa, ele está deputado até dia 31 de janeiro. É tanto que eu nem lá fui, no gabinete, nem nada, não conversei com ele, não dei nenhuma declaração. De repente, me encontrei, ou seja, envolvido em uma polêmica que eu não tenho nada a ver com isso. Eu respeito totalmente o trabalho dele, respeito a posição dele. Se ele quiser ficar até o dia 31, meia-noite, sem nenhum estresse, sem nenhum problema, dia 1 eu me mudo para, ou seja, nova casa, novo trabalho. Estou, grande parte das minhas ferramentas, que eu digo, de trabalho, documentação e tudo, eu estou levando para a sede do Partido Verde, para a minha casa, porque a vereadora Pauliana vai assumir dia 31 e precisa dar uma arrumada. E ela não está expulsando o seu gabinete na Câmara. Não, não, de forma alguma. A gente, inclusive, está muito alinhada. Nós duas, somos duas mulheres do Partido Verde e parlamentares do Partido Verde. Ela vai ser logo mais. E aí, mas sem nenhum problema. Eu, inclusive, a partir de amanhã vou estar despachando, continuo vereadora, trabalhando, lá numa sala das comissões, na Câmara Municipal. E aí, o doutor Pensone pode ficar inteiramente à vontade no gabinete até o último momento. Quando eu assumir, aí eu vou, levo minhas, ou seja, minhas ferramentas e a equipe de trabalho para trabalhar sem nenhum problema. Não tenho vaidade, nosso gabinete não precisa fazer, botar tapete vermelho, nem isolamento, não tem coisa nenhuma. Não, eu quero um espaço para atender a população, atender bem e trabalhar bem para o Estado do Piauí. Isso é isso. Eu só vou esclarecer que eu estou rindo porque, realmente, o trabalho do IJ, que está no Jornal do Dia, foi realmente de um humor muito bacana. Deixar aqui já um parabéns para o IJ pelo trabalho de sempre premiado cartunista aqui do nosso Jornal do Dia Líder em Credibilidade. Polêmica esclarecida, né? Vereadora, deputada, muito obrigado. Um excelente 2019 para a senhora. Muito obrigada e desejar um 2019 com muita esperança, muita luz, muito amor e muito, ou seja, muito desenvolvimento aqui para o nosso Piauí. Nós vamos estar lá acompanhando tudo e solicitando e trabalhando. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para a senhora e até a próxima, tá bom? Obrigada. Ok. E você é de casa, acompanha no próximo bloco que a Prefeitura Municipal de Terezinha lançou o edital de listação para as galerias do Torquato Neto. Detalhes logo a seguir. E você é de casa.